Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou aqui para jogar com vocês Brawl of Ages Esse joguinho aqui que seria bem parecido com Clash Royale Tem o mesmo estilo de jogo, dois lados, um ataque e outro defende, outro ataque e outro defende É muito legal Esse jogo aqui está disponível para Steam, ou seja, você só pode jogar ele por computador O link do download vai estar na descrição, é o primeiro link da descrição Você clica nesse link, vai entrar no site, você desce Clica para fazer o download desse jogo Esse jogo é totalmente de graça Eu tenho certeza que vocês vão adorar porque eu gostei demais Então chega de enrolação, vamos entrar aqui galera, vamos mostrar como funciona o jogo Entrando aqui em cofre, eu já mostro todas as minhas cartas O meu deck, porque é muito parecido com Clash Royale Tem o deck, tem essa carta aqui que seria o Servo, mas é os demônios Tem esse daqui que é o Vermilion, que é um carinha muito legal Que dá para você trocar a skin dele, a cor dele Se trocar a cor é a skin, você pode comprar skins com dinheiro Tem esse outro carinha, tem a bruxa, é muito legal E aqui do lado seria as cartas que você pode equipar Você vem aqui, por exemplo, vem aqui Coloca... não, você tira aqui ó Você remover o deck Vem aqui em uma carta que você põe e coloca ela no teu deck Chega de enrolação, vamos dar um play Vamos mostrar para vocês como que joga Primeiramente eu vou começar aqui com um boot Para ser mais rápido, porque se for procurar uma pessoa demora pelo menos um minuto, dois minutos Para achar uma pessoa, porque o jogo ainda está começando, só que tem muita gente que joga Beleza galera, está começando a partida e já... Olha, olha o gráfico, o gráfico é demais O gráfico é demais, é o mesmo estilo do Clash Royale Começou a partida, eu já venho aqui e já coloco uma torre Ó, já está... tem o mesmo esquema aqui Começa a subir a mana E você tem um tempo de carregar a mana e soltar o teu personagem Mas ó, esse joguinho é demais Eu já vou soltar... caraca, o cara soltou um mega de um dragão ali Pera aí Eu estou destruindo aquele lado de cima, ele está destruindo o lado de baixo Vou soltar um bichinho aqui ó Caraca, só que eu estou aprendendo ainda como que funciona aqui Os bichinhos, porque não é igual lá no Clash Royale que a gente já veio manjado do Clash of Clans Ô caraca, esse bichinho aqui mano Boa, boa, mata logo meu Ó, já estou destruindo o outro lado, pera aí Cara, ó, os bichos são todos novos A gente está ainda se identificando aqui com os guerreiros Mas é muito legal É totalmente diferente Os personagens de batalha são totalmente diferentes Dos do... do Clash Royales É um jogo diferente galera É demais, é demais Eu aprovo esse jogo, é muito legal Pera, deixa eu vir pra cá Vamos colocar esse bichinho aqui Esse daqui Vamos atrás... não, caraca Pera aí O dragãozinho deles, desse cara aqui é bom galera O dragãozinho dele é bom Já soltou outro dragão Que cara chato galera Mas eu vou... eu vou... eu vou chegar... Eu já vou chegar desse outro lado aqui Porque o cara ainda não destruiu ali E eu já estou chegando Ganhei, ganhei Joguinho demais O gráfico é muito bom Vamos pra outra partida Beleza galera Agora eu entrei contra um opponent de verdade Não é um boot É uma pessoa de verdade E agora vai ser difícil Agora vai ser difícil Porque eu não estou com muita experiência nesse jogo Já lancei a bruxa ali Já vou levar esse cara aqui Porque é melhor que a bruxa eu acho Não, a bruxa é melhor Só que ele já vai pela frente Ele tem mais vida Caraca, o cara já soltou uma planta Jogou um bichão muito doido ali Já mataram a minha bruxa Pera, eu estou na vantagem Vamos... eu estou na vantagem Vamos jogar nossos servos Nossos bichinhos aí Esse bichinho aqui Bombardeiro Não vale nada Beleza Vamos destruir um pouquinho da torre do inimigo Agora vamos esperar O que ele vai fazer Beleza Ele soltou ali Só que eu vou jogar Eu vou jogar uns mísseis ali Já arrebenta tudo Arrebenta mais ou menos Beleza Vamos soltar esse carinha aqui Esse fodão aqui Vamos na estratégia, galera Estratégia O Bombardeio vai por trás Igual lá no Flash Royale Mesmo esquema Só que é de computador Não é muito legal esse joguinho O cara já soltou uma planta Caraca, meu O que é isso? É muito acirrado esse jogo Pera aí Agora eu estou me ferrando Não, o que é isso? Soltei o lugar errado Meu Deus do céu Pera Caraca Não Pelo amor de Deus Vai destruir Ferrou muito, galera Ferrou muito Ferrou muito, galera Ferrou muito Agora eu vou perder Pera Vamos soltar aqui Defende Pelo amor de Deus Defende Boa Defendi Pera Pera Eu preciso de uma estratégia Vamos colocar aqui O cara já colocou também Que cara chato, galera Vamos pensar Vamos pensar Eu solto o gigantão aqui Ele está ganhando Tem 1 minuto e 15 E se acabar o tempo Ele ganha Não Ai meu Deus do céu O que eu faço? Vou soltar uma bruxa aqui atrás Vamos bruxa Vamos bruxa Vamos bruxa Pelo amor de Deus Bruxa Agora é XP em dobro Agora é mana em dobro Agora é bem mais rápido E eu estou aqui, galera Vamos lá Meu Deus do céu O cara é bom O cara é bom, galera O cara é bom Destrói, destrói, destrói Boa, matei O cara é bom demais, galera O cara é muito bom Não sei o que eu faço Estou perdido O cara é melhor que eu Vou soltar esse cara para trás Eu preciso melhorar meu deck Eu preciso fazer algum deck melhor Que o que está Porque o cara vai ganhar de vida Não 30 segundos Mana em dobro E o abute já era Eu vou perder essa partida, galera Eu vou perder essa partida Não tem o que fazer Não tem o que fazer Já era Perdi a partida Só que a gente vai modificar O nosso deck E a gente já volta Com o nosso deck O cara mandou um obrigado Deixa eu mandar alguma coisa Para ele aqui Boa sorte Só para zoar Tudo errado Bom jogo Bom jogo Vamos voltar lá E vamos arrumar nosso deck Beleza, galera Estou aqui já Para mudar meu deck Vamos aqui no cofrinho E eu preciso Vou tirar esse bichinho aqui Que não vale nada Remover do deck Vou colocar quem? Vou colocar Esse aqui será que é bom? Eu não sei Eu não sei qual que é bom Vou colocar esse cara aqui Olha só Tem outras cartas Que vão liberar Durante o jogo Quando for passando de leve Vai liberar outras cartas Que que é isso? Esse cara aqui Manipulação de cartão Coloque esse cartão Unidade aleatória Na sua mão Esse cartão custa Tá, não entendi isso Deixa eu ver Coloque um cartão De unidade aleatória Acho que eu mudo O meu deck Beleza O que mais que eu coloco? Vamos trocar aqui Alguém que não vale nada Galera Isso aqui Eu acho que esses caras aqui Esses caras aqui Acho que é bom Eu vou tirar Os caras aqui é bom Eu não sei Que que eu mudo Porque eu não entendo Desse jogo Não galera Tá bom Esse deck Tá bom Só mudei um aqui E a gente Já vai partir Pra próxima partida Não se esqueça Que o link Pra você entrar Clica no primeiro link Da descrição Você vai ser direcionado Para o site Da Steam Se você não tiver Steam Você baixa Steam E vai lá E faz o download Do jogo Beleza Vamos jogar de novo Bom De novo E desta vez Eu preciso ganhar Tô contra o Master Uki Ele é o lado direito O seu lado esquerdo E já vou começar Aqui ó Soltando uma bruxa Solta a bruxa E coloca aqui Os meus carinhas Aqui do lado Só que ferrou Agora meu Deus Eu vou soltar tudo Do lado aqui Pera 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 Vou soltar essa bomba aqui Mata Mata tudo Boa 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 demais Pera Vamos concentrar Vamos concentrar Já tô com vantagem Não Ele tá com vantagem Ele tá com vantagem Minha bruxinha Tirou um pouquinho De life ali Do Da torre dele E agora Vamos esperar Ver o que o cara Vai querer fazer Vamos colocar aqui ó Já pra dar uma Uma ajudada Coloca o servo Certeza que ele vai Fazer alguma coisa Certeza que ele vai Fazer alguma coisa Pera Cancela Vamos prestar atenção Ferrou muito galera Ó O bichinho dele Matou o meu Eu tô com Gigantão Gigantão Vindo ali Gigantão Não Caraca É igualzinho Clash Royale Parece o mesmo jogo Só que É demais Os players Os personagens Os personagens O do Clash Royale É legal Só que desse Do Crawl of Ages É demais Vamos soltar Esse bichinho novo Aqui Vamos ver Que que ele vale O que que ele faz Mano Ele fica O que que ele faz Eu não li O que que ele faz Eu não li O que que ele faz Pera Vamos matar Vamos matar Não Que que é isso Caraca Mano O cara é muito bom Veio O cara O cara Tá ganhando De mim de novo Que que é isso Galera Que que é isso Que que eu faço Vamos colocar aqui Já solto Outro aqui Ele vai fazer alguma coisa E vai me barrar Porque o cara é bom O cara é bom Galera O cara é bom Ah Olha aquilo lá O cara soltou Um mega De um bichão Galera Eu preciso treinar Mais esse jogo Eu preciso treinar mais Eu preciso treinar Muito mesmo Eu tenho certeza Que nos próximos Gameplays desse jogo Se vocês quiserem Que eu traga mais Esse jogo Ele tá disponível Para Steam Se vocês querem Que eu traga mais Esse jogo Comenta aí Pra eu trazer mais Esse jogo Eu vou praticar Bastante Eu vou jogar Aqui em casa Vou aprender a jogar Pra poder trazer Pra vocês Uma Gameplay Boa Mas boa Com cartas boas Mostrando tudo Certinho do jogo Beleza Tô de volta aqui Tô contra O inimigo Mortal Vamos ver Se a gente consegue Desta vez Porque tá difícil Eu vou experimentar Essa nova carta Que eu coloquei aqui Já vou soltar A bruxa Aqui atrás Vou soltar Vamos ver Não vamos desesperar Vamos soltando aqui De boa Ó O cara já soltou Um mega De um búfalo Ali Chifrudo Galera Caraca Olha isso Eu tenho que aprender A jogar esse jogo É muito legal Só que é difícil Galera O povo joga bem Pera Olha Olha aquele dragão Olha aquele dragão Pera Vou soltar aqui Também Vamos acumulando Casinhos Olha aquele dragão Galera Deixa eu soltar As bombas Aqui ó Já mata Pelo menos Mata os servos Solta aqui Caraca Que dragão Forte O que que eu faço Vou soltar Esse bichão Aqui ó Soltar o bichão Ali Bichão forte O cara já soltou O bichão ali Meu Deus do céu O que que eu faço Galera Esse joguinho é demais Galera O link tá na descrição Primeiro link Vai lá Clica lá e baixa Ó Tô destruindo a torre Tô dando sorte Tô destruindo a torre dele Vamos colocar aqui O nosso portal O cara destruiu também O cara destruiu também Galera Caraca Pera Eu tô na vantagem Eu tô na vantagem Vamos colocar aqui Não Fiz errado Fiz bosta Ai meu Deus Eu fiz bosta Pera Não posso perder de novo Não posso perder de novo Que joguinho Galera Que joguinho Que joguinho Pera Não mata o meu servo Cara Não mata o meu servo Olha esse bichão Olha esse bichão Galera Terrou Terrou Vou perder de novo Vou perder de novo Vou perder de novo Meu Deus do céu Pera Agora vai Soltou aqui Vamos ver quem chega primeiro Agora vou destruir Agora vou destruir Vai lá Vai lá Destrói Destrói Pelo amor de Deus Destrói 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 Não Ele vai ganhar Mas galera Esse jogo é demais É de graça O link está na descrição Baixa Steam Baixa esse jogo É free É muito legal Eu recomendo muito Eu recomendo demais Se você quer que eu traga mais gameplays desse jogo no canal Escreve aí embaixo Para eu trazer mais gameplays desse jogo no canal Escreve aí alguma coisa Que eu vou entender Se você quer que eu traga mais Beleza Então muito obrigado por assistirem aquele abraço Valeu e tchau